Tem um tiro livre na sexta falta, equipe do Tubarão. Pasmani 98, Pedro no gol. Tá indo o detalhe. Partiu pra bola, perna direita! Gol do Tubarão! Pasmani, camisa número 98, cobrando o tiro livre. Não deu pro Pedro, agora entrou no cantinho. O jogador da equipe do Tubarão fez e foi pra festa. Tá aí no replay pra você. Bateu ali, ó. Ele ameaçou bater na direita do goleiro e bateu na esquerda, né? Acabou tirando o Pedro. A bola entrou quase no meio do gol, olha aí, ó. Aliás, entrou no meio do gol essa bola do Pasmani. Tá aí fazendo homenagem, tem bebê na parada. Abre o placar do Tubarão. 1 a 0, gol do Pasmani no tiro livre, Choco. Fala, Cleber. Vai! Tira aqui na bola! Olha a equipe do Tubarão, a bola tá sobrando, vai entrar. É gol! Gol! Gol do Ferrugem! Pra Tubarão! Numa falha de marcação da equipe do Joaçaba, uma bola longa. O Ferrugem apareceu sozinho no meio da área pra rolar essa bola de mansinho pro fundo do gol. Olha ali, ó. Nas costas da marcação. O toque pro Ferrugem, a bola passou pelo Pedro, passou por todo mundo. O Ferrugem só teve o trabalho de empurrar a bola pro fundo do gol. Pra ampliar o placar pra equipe do Tubarão. No passe do camisa número 14, Serginho. O gol do Ferrugem, que fez e foi pra festa. Amplia a equipe do técnico Thiago Raup. 2 a 0. Foi falta técnica, então tá 3 a 0 em número de faltas. É, eu vi ele com o braço erguido ali. Olha a roubada de bola. É a chance do terceiro, Passamani! Gol! Do Tubarão! De novo ele, Passamani, camisa número 98. Tá na semana do nascimento do filho, marcando dois gols no jogo. Que fase, hein, Passamani? O aniversário do pai, nascimento do filho, é a semana abençoada do Passamani. Ele mesmo roubou a bola, ele olhou pro gol, ele teve toda a tranquilidade, passou a linha do meio da quadra e bateu rasteirinha, fraquinha, com calma, com precisão. Fez e foi pra festa, homenageou o pai, homenageou o filho. Passamani é o segundo dele, é o terceiro do Tubarão. Tubarão 3 a 0, Choco! Aí o jogador do Joaçaba tentou driblar, aonde não podia driblar. Olha a chance, a bola entrou! Gol! Do Joaçaba! Camisa número 26, Bazinho! Bateu, a bola entrou chorada, 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 mas passou a linha dessa vez. E aí o gol da equipe, o goleiro acabou soltando o Marcinho e depois do rebote a bola passou chorada em cima da linha. O Bazinho tá descontando pra equipe do Paulinho Sananduva. Tá aí de novo, a bola foi chorando, chorando, passou a linha. Bazinho faz o gol de desconto. 3 pra Tubarão, 1 pra Joaçaba, já comenta os dois gols, Choco. Passando pelo Antoniazzi. Trabalhado, olha a bola no meio, em cima do gol! Gol! Do Joaçaba! Numa bola dividida dentro da área, ela acabou sobrando e o Igor empurrou pro fundo da rede. Num bate e rebate, o Igor tava ali junto à trave pra empurrar pro fundo do gol do Marcinho e colocar mais lenha na fogueira. Olha de novo o lance, Murilo tocou, pressionado o André Augusto. Não conseguiu bem a conclusão, mas o Igor tava ligado e empurrou pro fundo do gol ali, sem chance pro Marcinho. Fez e foi pra festa. E que final de jogo a gente vai ter, Choco, 3 a 2, Tubarão!